Olá pessoal, mais um Meio Dia Sem Minhas Palavras e o fim do ano tá aí. E hoje nós vamos falar rapidamente de algumas dicas, práticas, nada muito ilusório, coisas da vida real, que podem ajudar a mim, a você, a todas nós, a passar pelas festas de fim de ano, sem chegar em janeiro, 5 quilos mais pesada do que entramos em dezembro. Vamos lá? Vem comigo aqui. Bom, a primeira dica, gente, que é uma dica que funciona bem, é a gente, quando viaja, ou nesses dias que a gente tá comendo mais, tá tendo muita confraternização, tentar levantar o dia, tomar uma água com limão espremido, e olha que eu não estou dizendo que a água com limão espremido vai queimar gordura, porque não vai. Esse limão vai preparar e tonificar o fígado pra esse dia que tá começando. Tome essa água, um copo bem cheio, se hidrate. Tente colocar uma rotina de prática de exercício físico na sua vida, mesmo que você esteja viajando, que você faça uma caminhada, que você use a academia do hotel, que você pule uma corda, que você anda de bicicleta, pelo menos uns 40 minutos. Um treino em jejum. Um treino que vai ser leve, não vai ser de alta intensidade, mas que vai ter o objetivo exatamente de o que você comeu ontem, que tinha estocado como gordura, ou que tinha nesse primeiro momento virado quilomicron, e que tá na sua corrente sanguínea, são umas bolinhas de acúmulo de gordura, que depois vão entrar ali na nossa célula e ficar. Esses quilomicros vão ser gastos como fonte de energia nesse treino, que pode ser aeróbico ou não, que você vai fazer ao acordar, sem ter ainda se alimentado. Você chega desse treino, você vai tomar um banho demorado, você pode até tomar um chá, água ou um café sem açúcar, mas você vai esperar pelo menos uma hora, uma hora e meia, pra tomar o seu café da manhã. Tem gente que já tá até num nível mais avançado e vai pular esse café da manhã, porque sabe que às vezes no almoço vai exagerar, e no jantar também. Tem gente que não tem costume de fazer jejum, não vai pular o café da manhã, vai tomar o café da manhã, mas vai esperar depois desse treino em jejum, uma hora, uma hora e meia pra se alimentar. Gente, isso faz um efeito metabólico muito legal no corpo. Que tipo de efeito? Isso estimula o que a gente chama hoje de lipólise, queima de gordura. E quando eu peço você pra ficar uma hora, uma hora e meia sem se alimentar depois do treino, é pra que todo esse efeito metabólico que estimula a lipólise, ele tenha uma continuidade. Na hora que você se alimentar, é claro, vai cessar todo esse processo, a gente inverte, a gente coloca o corpo pra fazer lipogênese. Que é formar gordura. Se você quiser ir dar um pouco além, você tá num hotel, você tá passando os 10 dias lá, entre Natal e Réveillon, você fez esse treino aeróbico de manhã em jejum, igual eu falei, você esperou uma hora e meia pra tomar o seu café, e você resolve que lá no café da manhã do hotel, você não vai comer muito carboidrato. Você vai fazer uma refeição com mais proteína. Então, você vai comer ovos mexidos, talvez uma noz e uma castanha, talvez um suco com muito baixo índice de glicose, por exemplo, um suco de caju, um suco de maracujá, uma limonada, qualquer um desses sucos, sem colocar açúcar, ainda mantém você numa coisa muito pouco carboidrato. Se você fizer isso, você ainda tá ajudando mais o seu corpo, porque você evitou um pico de insulina, que poderia ter acontecido nessa parte da manhã. Nós já sabemos que na hora do almoço você vai ter algum exagero, porque você tá de férias, e que no jantar talvez também tenha. Então, a gente já se programa pra que de manhã tudo aconteça em prol de lipólise, já que à tarde e à noite nós vamos trabalhar em lipogênese, formando gordura. Isso é uma estratégia que às vezes não vai fazer com que você emagreça e nem não ganhe nada de peso, mas vai minimizar muito os problemas. Outra coisa, parece uma coisa boba, mas vamos fazer umas escolhas mais inteligentes, né, gente? Você tá na festa, você tá de boa, você quer comer, mas precisa de comer tudo? A gente escolhe as batalhas que a gente luta no dia a dia. A gente pode também fazer uma escolha, olha, isso eu não gosto muito, entendeu? Então, isso aqui eu não vou. Eu vou deixar praquilo que realmente me dá muito prazer, que realmente eu gosto demais. Não podemos ter tudo no mundo, então a gente pode escolher e ficar ali feliz, se divertindo no equilíbrio. E talvez, a última dica que eu dei pra vocês é evitar essa situação assim, já que tem uma festa à noite, eu vou passar o dia inteiro com fome, em jejum, porque eu quero à noite, eu vou comer demais, eu vou aproveitar. Gente, tem estudos científicos que mostram que isso não é uma estratégia legal, porque chega à noite, você tá com tanta fome, que os estudos mostram que você vai comer pelo menos 40% mais do que o que você comeria. Então, você sabe que hoje tem uma festa, talvez você vá exagerar, é inteligente que você mantenha a sua alimentação durante o dia, talvez você vai reduzir o carboidrato e a caloria. Ao invés de ter aquele almoço com macarrão, lasanha e pizza, você vai colocar ali um grelhado, uma salada, mas o grelhado, que é a proteína, ou o ovo, que também é uma proteína, ou um iogurte proteico, que também é uma proteína, ele dá muita saciedade, ele aumenta um pouco a termogênese, então você vai chegar nesse jantar um pouco mais saciada, não com tanta fome e com mais capacidade racional de escolher comer só mesmo o que você gosta. E pra finalizar esse vídeo e a gente partir pro Natal e o Réveillon, mentira, que ainda vai ter mais meio-dia sem minhas palavras por aqui esses dias, vamos falar de bebida alcoólica? A bebida alcoólica é a mesma coisa, a gente também tem que ter uma racionalidade, uma certa inteligência pra poder ver quanto de caloria eu vou estar consumindo ali. E às vezes, é o que eu falo com meus pacientes sobre cerveja e destilados. A cerveja, a gente se senta pra poder numa festa, numa diversão, beber cerveja, você acaba bebendo vários copos sem ver. Cerveja é pão engarrafado, cada copinho americano de cerveja tem por volta 140 calorias. Mesmo a Heine, que mesmo as cervejas puro malte, porque eu sei que paira na cabecinha de todos vocês que a puro malte não tem caloria ou não tem carboidrato. Gente, a puro malte tem caloria e tem carboidrato. Ela simplesmente não tem outros contaminantes ali, além do levedo de cerveja, da cevada, do lúpulo. Então, vamos lá que ela tem caloria. Às vezes, uma escolha inteligente, ao invés de você tomar três garrafas de cerveja e consumir quase 3 mil calorias, é você pegar um destilado, tipo um saquê, um gin, uma vodka e misturar com um produto que não tem alto índice glicêmico. Então, uma água tônica sem açúcar, uma água tônica sugar free ou então ali uma limonada ou um chá, entendeu? E aí, isso aí vai ter caloria, é óbvio, todo álcool vai virar fonte de glicose, todo álcool é calórico. Não existe álcool não calórico, mas esse destilado com esse substituinte com pouco carboidrato, ele tem várias vantagens. Às vezes, você vai beber muito menos do que aquele tanto de cerveja que a gente sabe que o destilado tem um teor alcoólico maior, você vai ficar meio tontinho, então você vai beber ali um ou dois gins e não vai beber mais, então você vai economizar muito na caloria e não é pão engarrafado, provavelmente no dia seguinte você vai se sentir menos retida de líquido porque o glúten da cerveja realmente retém muito líquido, a gente fica muito inchada. Última dica, sempre entre um copo e outro de bebida alcoólica ou entre uma goladinha e outra, um copão de água. Além de ir se hidratando, minimizando os efeitos tóxicos do álcool, você também estimula a eliminação desse tóxico pela urina, entendeu? E evita essa retenção do dia seguinte e evita muito aquela ressaca de fim de ano. Beijo grande, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa essas dicas. Até a próxima, tá? Beijo! 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 Beijo!